Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio de hoje com um tema super importante. Nove técnicas pra você mandar ver super bem quando tiver falando diante de qualquer público. Técnica número um. Se prepare. Não adianta vir com essa não, de que eu improviso, na hora eu vejo que dá nananina não. Não. Falar em público bem, não tô dizendo falar em público ralémente, não. Falar em público bem precisa de preparo. Quando você vai viajar, você se prepara. Quando você vai pra uma entrevista de emprego, você se prepara. Quando você vai apresentar um projeto pra um cliente, você se prepara. Quando você vai falar em público, você se prepara. Como é que você se prepara? Organize suas ideias, escreva um roteiro, treine antes, pratique a sua apresentação respondendo duas perguntas, o que ficou bom que você vai manter e o que você vai fazer pra melhorar ainda mais pra ir pro próximo nível. Preparação é a primeira técnica poderosa. Técnica número dois. Tenha uma apresentação estruturada. Início, meio e fim. Saiba exatamente o que você quer dizer em qual momento da sua apresentação. Eu não sei se você me acompanha no Instagram ou não, mas lá eu mostro os bastidores de eu gravando vídeo, preparando minhas palestras, meus treinamentos, enfim. E quando eu vou gravar um vídeo como esse, porque sim, esse vídeo pode ser considerado uma pequena palestra, eu também preciso estruturar o meu raciocínio. Como é que eu vou começar o meu vídeo? Como é que eu vou encerrar? Qual é o meu argumento central? Quando você organiza suas ideias, é muito maior a probabilidade de você alcançar o seu resultado. Técnica número três. Seja você. Não queira vestir uma roupa que não é sua, porque você vai ficar com cara de palhaço. Seja você, seja autêntico. Que jeito que você é na sua vida pessoal? Nos bastidores, quando não tem ninguém te olhando. Você é uma pessoa espontânea ou mais séria? Quando você estiver falando em público, seja você. Técnica número quatro. Cuidado com a sua postura. Adote uma postura de confiança. E pra você estar confiante ao falar diante de qualquer público, você precisa cuidar dos seus pensamentos. Em alguns episódios passados, eu falei muito sobre isso. No final do vídeo, eu vou deixar aqui como sugestão pra você poder ter acesso a essa informação. Eu expliquei passo a passo como é que você fica confiante pra falar em público, mas é muito importante que você controle os seus pensamentos. Porque se você ficar pensando, eu não consigo, é muito difícil. Adivinha? Você vai se sentir inseguro. Então, tenha pensamentos que te fortaleçam, pensamentos que te empoderem, pensamentos que tragam à tona a sua melhor versão. A sua versão uau. Aqui, igual minha camiseta. A sua versão confiante. E vamos para a técnica número cinco. Veja o público de outra forma. O público não tá lá pra te odiar. O público não tá lá porque eles vão te analisar. Não, veja o público de outra forma. Pode ser que você decida ver o público como um amigo querido seu. Como um amigo de infância que você não vê faz muito tempo. Pode ser que você veja o público. Outro dia, meu filho falou assim pra mim. Eu tenho dois filhos. O Gabriel, no dia que eu gravo esse episódio, tem 13 anos. E a Mariana tem nove. O Gabriel falou assim, Mãe, outro dia eu vi uma dica do Bob Esponja pra falar em público. Eu, o quê? Uma dica do Bob Esponja pra falar em público? É. Eu, que dica é essa? Pra você não ficar nervoso, imagina todo mundo de cueca. Não sei se essa técnica vai funcionar ou não, mas imagina o público de outro jeito. Essa é uma técnica certa. Se você vai escolher visualizar o público de cueca ou não, você que sabe. Técnica número seis. Fale direito. Tenha uma dicção que as pessoas possam te entender. Não é pra você falar praticamente silibada, silibada, nem sei como é que fala isso. É em sílabas separadamente. Mas fale com uma dicção que as pessoas conseguem te entender. Às vezes tem pessoas que, usualmente, falam muito rápido assim e ela começa a comer essa palavra e você nem entende o que ela diz. Ou tem pessoas que têm preguiça de abrir a boca quando vai falar. Tenha uma boa dicção, uma boa articulação na sua fala. Essa é uma técnica poderosa. Outra dica pra você falar direito é a sua entonação vocal. Você não pode manter o mesmo tom vocal na sua fala inteira. Você precisa alternar. Uma hora você vai falar mais manso, mais pausado. Outra aula vai... Outra aula não. Outra hora você vai elevar o nível de energia. Vai falar mais forte, vai falar mais rápido. Você precisa alternar toda a emoção que você passa na sua voz. Evite gírias. Evite gírias tipo assim... Meu véi! Evite. E evite também usar siglas. Às vezes a pessoa usa muitas siglas pensando que todo mundo entendeu. Você tem que deixar a sua comunicação clara pra todos. E cuidado também com terminologias em inglês. Às vezes uma pessoa que não entendeu o que você falou, naquele momento ela corta a conexão e para de prestar atenção em você. Fala uma palavra em inglês ou uma sigla, leve a tradução, o significado logo em seguida. E gírias... Não. Uma boa dica pra você aí ter uma fala bacana é você fazer aqueles trava-língua, sabe? Tipo, um prato de trigo para três tigres. Bem rapidinho. Um prato de trigo para três tigres. Um prato de trigo para três tigres. O peito do pelo do pé do Pedro é preto. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. Gostou? Técnica número sete. Atente a sua postura corporal e aos seus gestos. Não é pra ficar fazendo gestos o tempo inteiro, ainda mais se tiver com uma pulseira barulhenta como a minha. Não. Mas também não é pra ficar com a mão no bolso, com a mão pra trás. Tenha uma postura adequada e faça os gestos quando preciso pra marcar a sua apresentação. A sua postura vai falar muito por você. Então, postura poderosa. Técnica número oito. Antes da sua apresentação, relaxe. Faça coisas que te agradam, se abasteça, esteja de bom humor. Porque se você entrar tenso e preocupado, o público vai perceber isso. E essa técnica pra você relaxar antes, por exemplo, eu. Além de fazer a minha oração, eu sempre faço um movimento com o meu corpo pra liberar a serotonina e a endorfina. Eu já falei isso em outros vídeos também. No final, vou deixar aqui como sugestão pra você. Porque isso muda toda a fisiologia do seu corpo. E essa técnica, ela tem muito a ver com a técnica número nove. Falando em técnica número nove, vamos pra ela? Técnica número nove. Sorria. Obviamente, se condizer com o assunto que você tá falando. Mas por que a técnica é sorrir? Porque quando a gente fala sorrindo, a gente gera conexão com o público. E o público começa a sorrir junto com você. Eu falei que tem que ter a ver com o tema. Sei lá, você tá falando pra pessoa se livrar da procrastinação, que isso vai ser ruim pra vida dela. Aí você fala assim, você tem que se livrar da procrastinação. Porque se você procrastinar, vai ser ruim pra sua vida. Aí você não vai falar sorrindo. Mas em especial, logo no início da sua palestra, da sua apresentação, logo na introdução, se você sorrir quando você cumprimenta a audiência, você conecta com o neurônio espelho da outra pessoa. Todos nós temos neurônios, chamados de neurônios espelhos. A função dele é antecipar, encurtar o nosso período de desenvolvimento. Então ele espelha o comportamento da outra pessoa. Se você tá sorrindo, a outra pessoa começa a sorrir. Não sei se já aconteceu com você de tá com alguém que, sei lá, a pessoa boceja. Você nem tá com sono, mas boceja junto. Neurônio espelho espelhando o comportamento. E você pode usar isso quando você estiver falando em público pra gerar simpatia e conexão sorrindo. Aqui, nove técnicas pra você. Aproveite, se desenvolva, deixa aqui seus comentários. Quais das nove técnicas você mais gostou? Vou relembrar aqui, porque eu preciso olhar pra minha cola, tá? Técnica número um, se prepare. Técnica número dois, tenha uma apresentação estruturada. Número três, seja você. Número quatro, postura calma e confiante. Número cinco, veja o público de outra forma. Número seis, fale direito. Número sete, atente a sua postura e aos seus gestos. Número oito, relaxe. Número nove, neurônios espelhos. Dessas nove, qual você mais gostou? Deixa aqui pra mim nos comentários. Eu amo interagir com você. E se é a sua primeira vez no canal, inscreva-se, curtiu, deixa o seu like. Acredita que esse vídeo possa contribuir na vida de alguém? Compartilhe. E se você ainda não fez o download do meu livro digital gratuito, tá aqui o link pra você fazer a descrição. O pelo do peito do pé do Pedro é preto. Gostou? Fazer a descrição. Pega esse livro. Eu não sei por quanto tempo vai ficar gratuito, mas vai te ajudar muito. Então, Kim, sugestão de outros vídeos pra você se desenvolver. Use todas as técnicas que eu compartilho, que eu tenho certeza que você vai falar em público de uma forma muito mais poderosa. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!